Oi gente, tudo bem? Começando mais um desafio para me enagrecer. Esse já é o 14, tá bom? Depois temos o último que eu vou gravar pra vocês vlog. Nesse aqui não vai ter vlog. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comi. No café da manhã eu fiz um shake com proteína e fruta. Acho que eu usei morango. E fiz também um bolinho de cenoura com farinha de amêndoas, porque eu tô com muita alergia a esse período, então eu não tô podendo comer carboidratos. Depois, no almoço, eu comi mandioca, eu cozinhei, depois eu ganhei uma assada na e-fryer. Comi com carne moída. Esse foi o meu almoço, tá bom? De lanche, vocês sabem que eu não sou muito de fazer lanche, então eu não comi nada no lanche. Mas no jantar, no jantar eu comi, eu fiz o salmão, coloquei na e-fryer, fiz o salmão. E comi com aquele feijão de espanha, que é um feijão maior, mais grandão. A gente faz tipo uma salada, coloca azeite, um pouquinho de precemo, que é salsinha, e pronto. Então, essa foi a minha refeição do meu dia todo. Agora eu vou mostrar pra vocês o treininho aí de abdômen que eu fiz, tá bom? Espero que vocês gostem. E no próximo que eu for gravar pra vocês, eu vou colocar pra vocês um vlogzinho do meu dia, pra finalizar aí com chá de ouro. Eu vou mostrar também meu abdômen, como é que ficou no final desse desafio, tá bom? Eu vou mostrar também meu abdômen, como é que ficou no final desse desafio. Eu vou mostrar também meu abdômen, como é que ficou no final desse desafio. Eu vou mostrar também meu abdômen, como é que ficou no final desse desafio. Eu vou mostrar também meu abdômen, como é que ficou no final desse desafio. Eu vou mostrar também meu abdômen, como é que ficou no final desse desafio.